Agora sim, mais que matar o meu besouro Oi meu bem, depois de morto, bisouro e cordão Agora sim, mais que matar o meu besouro Depois de morto, bisouro e cordão Mas agora sim, mais que matar o meu besouro Oi meu bem, depois de morto, bisouro e cordão Agora sim, mais que matar o meu besouro Depois de morto, bisouro e cordão Oi bisouro, bisouro e cordão Oi bisouro, bisouro e cordão Oi bisouro, bisouro e cordão Oi meu bem, depois de morto, bisouro e cordão Oi bisouro, 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 bisouro e cordão Oi meu bem, depois de morto, bisouro e cordão Oi bisouro, bisouro e cordão Agora sim que mataram o meu Mesdor, vencedor, pesou e mataram o meu Agora sim que mataram o meu Mesdor, vencedor, pesou e cordaram o meu É bisouro, bisouro.